Boa tarde a todos, falando aqui desde Goiânia, meu abraço a todos do Labima, meus cumprimentos a Fabiana e a Giovanna, que são idealizadoras desse projeto, também o professor João Klug, o professor Eunice Nadari e a todos do Labima. Para mim está se tendo uma alegria participar desse projeto de extensão, falando sobre a história ambiental, e a primeira questão que as meninas me colocaram era para falar um pouco sobre essa trajetória, a minha trajetória como historiador ambiental. Eu venho de uma formação, um contato interdisciplinar, minha base é a história, eu fui graduado em História pela Estadual de Goiás, mas depois eu fui fazer um mestrado em Sociologia, em Estudos Agrários, pela Universidade Federal de Goiás. E existiu uma linha de pesquisa sobre estudos de fronteira dentro da sociologia, e sobre a coordenação, sobre a orientação da professora Genilda Dark Bernardes. Eu trabalhava com o processo de expansão da fronteira agrícola em Goiás, tendo como influência também a construção de uma cidade, a decorrência de desenvolvimento urbano decorrente dessa zona de fronteira. E depois eu fui para a Universidade de Brasília fazer meu doutorado, sobre a orientação da professora Vanessa Brasil ali, na UNB. A professora Vanessa trabalhava com História dos Rios, e era a linha de pesquisa em História Social, e basicamente toda a minha trajetória é História Social, e nessa interface da História Social com as teorias sociais, e portanto com a sociologia, com a antropologia, muito dialogando com referenciais teóricos dessas áreas das ciências sociais. E a minha passagem para a história social, para a história ambiental, foi algo que não surgiu muito naturalmente. foram decorrentes de processos mais de curiosidade minha, na lida com as fontes. E aí são duas questões interessantes durante esse processo de lidar com as fontes que eu gostaria de mencionar. Uma primeira foi que, ao lidar com as fontes históricas desse processo de colonização do interior de Goiás, eu trabalhava com uma área de floresta tropical, inclusive, vou mostrar para vocês um mapa, aí agora esse mapa foi construído com base em fontes documentais do geógrafo norte-americano Preston James, e também com o Leo Barbo e outros geógrafos que na década de 40 e 50 visitaram o Brasil Central. E não existia ainda esse processo de formação, de divisão biogeográfica, um mapeamento de biomas, como a gente tem hoje, e que muitos de nós, estudadores ambientais, já nascemos dentro desse processo de composição biogeográfica, entendendo os biomas, mas naquela época não, existia uma descrição de vegetação, e, portanto, essa região do Brasil Central, na qual eu pesquisava e que tinha como essas fontes, era descrito como uma floresta tropical. Floresta tropical como uma decorrência da própria Mata Atlântica, então seria quase que uma presença de Mata Atlântica dentro, uma ilha de Mata Atlântica cercada pela savana tropical, que caracterizava o que a gente chamava de Cerrado Estrito Centro. E essa área de floresta tropical que eu estudava, eu estudava muito particularmente o processo de colonização do norte dessa floresta, que era chamada de Mata de São Patrício. Essa floresta era descrita na documentação de Mato Grosso de Goiás, e, portanto, Mato Grosso era uma fitofisionomia, ou era uma descrição de paisagem, que se diferenciava, portanto, das paisagens savânicas do Cerrado Estrito Centro, e que, portanto, o colonizador sabia muito bem o que ele chamava de Cerrado, o que ele chamava de Campos Gerais, o que ele chamava de Cerradão, ou o que ele chamava de Mato Grosso, que era a expressão de uma floresta tropical. E dentro das Matas de São Patrício, uma coisa que aparecia basicamente nos documentos, era o processo de colonização das Matas de São Patrício. Mas uma coisa que eu pesquisando, então, essa mata já não existia mais. Então, essa foi a primeira questão que me chamou a atenção, que mata é essa? Qual o significado, ou que tipo de formação florestal era essa, que hoje a gente entende como o Cerrado, ela faz parte dos domínios do Cerrado, mas que naquela época ela era uma descrita de forma muito distinta, como uma formação específica, e que durante o processo de ocupação histórica do território de Goiás, desde o século XVIII, com a mineração do século XIX com a pecuária, até a primeira metade do século XX, essa grande floresta havia sido conservada, muito em função dos processos mesmos econômicos, ou da dificuldade, por exemplo, de se fazer uma expansão agrícola com o distanciamento geográfico de Goiás com as áreas de maior poder econômico do Brasil, que se utilizavam quase todas elas no sudeste ou na costa, na costa litoral. Então, esse processo de marcha para o oeste foi interessante, porque ele também nos mostra, e aí me levou isso para a história ambiental, primeiro, por tentar entender que formação florestal é essa, e segundo, porque durante a minha pesquisa, eu tive que trabalhar com a biografia do engenheiro agrônomo Bernardo Sayão, que era o engenheiro responsável pelo processo da criação da colônia agrícola. A colônia agrícola nacional havia sido criada pelo decreto 3049 de 1941, e esse decreto, o Bernardo Sayão seria a pessoa indicada por Getúlio Vargas para fazer esse, para coordenar e desenvolver essa colônia agrícola. E trabalhando nos arquivos públicos do GDF em Brasília, com o apoio da equipe, me fornecia fotografias, documentação, a minha orientadora disse, olha, você tem que escrever um pouco sobre quem foi esse agrônomo, qual o papel desse agrônomo, porque em Brasília, Sayão tinha uma presença histórica interessante, porque ele era muito mais conhecido, não como durante o período que ele passa como agrônomo na colônia agrícola em Goiás, mas muito mais a sua relação com o Juscelino na mudança da capital. E ele era um dos diretores da Nova Cap, e que morre num acidente na construção da rodovia Belém-Brasília, ele era o diretor da Rodobras, indicado em 1958 por Juscelino, e ele morre num acidente em que uma árvore, durante a construção da rodovia Belém-Brasília, BR-153, essa árvore cai sobre o seu acampamento, e em Brasília, essa figura da hibernação foi quase que martirizado, o símbolo de um bandeirante moderno, como os discursos da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados, do Senado Federal, do próprio presidente da República, e outras personalidades, e também jornais da época, em 1959, ele morre em fevereiro de 1959, e tratava o Sayão como um bandeirante. E aí, o que me chama a atenção muito foi a forma como a natureza era representada nesse processo, e Sayão era o herói, e a natureza era culpada pelo fracasso nacional, e, portanto, ela queria impedir o desenvolvimento, ou seja, todo o discurso desenvolvimentista, e que me chamou muita atenção, trabalhar com essa temática, e motivado pela minha orientadora, professora Vanessa, nós participamos do primeiro congresso da Solcha, em Belo Horizonte, e depois eu participei de um evento da Ampú, na USP, e coordenado na época pelos meus queridos amigos, José Augusto Pada e o Martínez, Paulo Henrique Martínez, e eu apresentei esse trabalho, e que me tive muito bem aceito pela equipe, pelo grupo, pelo Pada, tanto pelo Martínez, e que me encorajaram muito a seguir isso na história ambiental. E aí foi, posteriormente, fui trabalhar com o Zé Luiz de Andrade Franco e o Zé Augusto Drummond, na UNB, no pós-doutorado, lá no CDS, trabalhando com a história ambiental, e aí eu me senti praticamente em casa, e hoje eu tenho trabalhado numa visão, basicamente, discutindo o que a gente chama de história ambiental dos cerrados, e não apenas do cerrado como bioma, acho que essa categoria, bioma é uma categoria complexa, e que a gente precisa, os historiadores ambientais precisam saber lidar muito com isso, não reproduzir, não utilizar de forma muito a reprodução desses conceitos, mas usá-los de forma crítica e temporal, fazer essa crítica ao uso desses conceitos, e a complexidade que ele traz. Hoje, atualmente, eu trabalho com a história ambiental dos cerrados, e tenho um grupo de pesquisa, um grupo diretor de pesquisa do CNPq, sou pesquisador de atividade do CNPq, trabalhando com isso, com a história ambiental dos cerrados, e que envolve um conjunto de temas, como, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola, a partir da Embrapa, estudos relacionados ao desenvolvimento agronômico do cerrado, aos estudos anteriores, às pesquisas geográficas e científicas das décadas de 40 e 50 do cerrado, pesquisas sobre os naturalistas do cerrado, e fontes de biogeografia, de botânica e todas as narrativas e descrições e coletas botânicas que fazem parte hoje de museus de história natural espalhados pelo mundo. Temos também uma relação entre história natural e história ambiental, e nisso tem uma parceria muito importante do professor Altair Salles Barbosa, que faz parte do nosso grupo, e também do Laboratório de História Ambiental dos Cerrados, e eu coordeno no Centro Universitário de Anápolis, participo de dois programas de pós-graduação em Ciências Ambientais, um na Estadual de Goiás, no qual eu estou vinculado, e também no Centro Universitário de Anápolis, na Estrada e Doutorada em Ciências Ambientais, e a História Ambiental tem sido uma das disciplinas, no caso do Centro Universitário de Anápolis, é uma disciplina obrigatória, e na Estadual de Goiás existe uma disciplina adaptativa de História Ambiental, História Natural, e também História Ambiental dos Cerrados. Então, a gente tem tido aí a possibilidade de discutir com engenheiros florestais, agrônomos, ecólogos, biólogos, geógrafos. Eu participei de um congresso que é o congresso que foi anterior ao congresso que aconteceu em Florianópolis, é o Congresso Mundial de História Ambiental. Em 2014, ele aconteceu em Guimarães, em Portugal. E uma coisa que foi fantástica durante aquela... a mesa que eu estava participando era eu, o Padua, e o professor Stephen Bell, da UCLA. E eu não lembro bem o tema da mesa, mas era o Padua que estava coordenando. Mas o professor Bell começou a sua apresentação com a imagem que eu vou pedir para vocês compartilharem. Essa imagem, ela foi... e ela me impactou muito, porque eu conhecia muito do processo de colonização a partir dos arquivos que eu pesquisava aqui no Brasil. Arquivos da Fundação Getúlio Vargas, que tinham muita documentação sobre a era Vargas e sobre as políticas de migração e colonização, toda a documentação sobre migração e colonização, produzida pelos agentes oficiais do período Vargas também. documentação relacionada, por exemplo, a produção cultural e intelectual do regime do Estado Novo e que a questão agrária entrava como uma pauta fundamental no processo de nacionalização. E também arquivos do IBGE, de outras instituições brasileiras. mas eu não tinha ideia da dimensão global ou internacional ou do interesse de geógrafos, especialmente de geógrafos americanos, como Preston James, da Syracuse, como Robert Pelton, também de Syracuse, Robert Plath, da Universidade de Chicago, Henry Brooman, da UCLA, onde eu participei, quem mais? Clarence Jones, da Northwestern University, Leo Weibel, que vem para o IBGE, mas que também estava vinculado à cidade de Wisconsin, em Madison, e a Zaya Bauman, que era o coordenador de todas essas políticas de colonização, e como que na década de 40, nos estudos relacionados à América Latina, sobretudo aos estudos latino-americanos das universidades americanas, houve um interesse e também coincidiu com a própria institucionalização do IBGE e a presença de geógrafos brasileiros estudando fora do país e depois servindo como intermediários em trazer esses pesquisadores ao Brasil. E uma dessas fotografias foi do Henry Brooman, que em 1952 visitou a região de Séries, onde eu fui criado, eu sou mineiro, mas fui para a Séries ainda muito pequeno, meus pais mudaram para Goiás, eu tinha, eu era ainda criança, e essa é uma imagem do processo de desflorestamento, de deforestation dessa região, e que também mostra, a gente percebe a presença também dos mateiros e de todos esses atores que fazem parte desse processo da expansão da Marcha para o Oeste. e aí a minha, a partir desse contato, eu fui convidado a ficar um tempo em Los Angeles e aí, dessa, meu período na UCLA, eu também pude entrar em contato com outras fontes e outros arquivos, com os arquivos da Associação Americana de Geografia em Milwaukee, a Special Collection do Robert Plyer da Universidade de Chicago, a própria Special Collection do Henry Brumann na Library da UCLA em Los Angeles, e ainda outros arquivos que preciso pesquisar como a Special Collection do Preston James em Syracuse, então, Clarence Jones e outros, né, Robert Pelton, que tem disponível uma quantidade enorme de fotografias de Goiás na década de 40, então, isso tudo me mostrou uma dimensão muito mais ampla dos processos de ocupação e de construção histórica do Cerrado, que antecede aquilo que a gente geralmente tem visto nos estudos sobre a história da agricultura no Cerrado, que leva em consideração a partir da década de 70 e a partir de um tipo específico de biogeografia, de fitofisionomia, e que são, que é o Cerrado Estrito Censo, que tem um solo muito específico, mais ácido, com uma presença grande de alumínio e todas as pesquisas da África que foram desenvolvidas para o melhoramento da agricultura no Cerrado e que muitos têm chamado de Revolução Verde Brasileira a partir da década de 70. Então, é um processo que antecede a essa expansão da agricultura e que é importante para entender que a história agrícola do Cerrado acontece muito numa área, numa vegetação que representava muito pouco do que a gente tem como Cerrado, nesse mosaico vegetacional do Cerrado, que eram as suas florestas tropicais e que aproveitavam a dinâmica do que o Orangine chamou dessa prática do slash and burn, da expansão do café e da Mata Atlântica no livro dele A Ferro e Fogo. Então, é só para fazer também esse pequeno comentário. Bom, a segunda pergunta em relação ao recorte geográfico e biofísico da história ambiental, isso para mim foi talvez a questão mais complexa da minha pesquisa. Primeiro, por entender ou tentar entender o que era o Cerrado a partir da documentação que eu tinha. O Cerrado na década de 40 não é a mesma coisa do que é o Cerrado a partir do mapa de 2004 do IBGE. O mapa do IBGE de 2004 foi um trabalho em conjunto e que começou em 2003 juntamente o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente construíram o que a gente tem hoje do nosso mapa de biomas. Mas eu acho que a grande questão, acho que o grande desafio do historiador ambiental é lidar com esses documentos ou com fontes que naquela época essas delimitações não existiam. Então, para mim, o grande desafio foi entender o que era, a princípio, essa floresta tropical. Porque, tomando como ponto de vista o presente, ela era uma dessas paisagens típicas ou que compõem um mosaico de paisagens do Cerrado, em proporções muito menores aos domínios do Cerrado do Cerrado, do Cerrado do Cerrado, que se aproxima das formações savânicas globais, e aí ela tem um padrão ecológico das grandes das savanas globais, tanto na África como na Oceania. Mas, essa mancha de floresta tropical, toda a documentação primeiro que não existia é o bioma Mata Atlântica, mas ele fazia referência completamente a esse processo de Mata Atlântica. Então, estabelecer esse recorte não foi uma coisa fácil. e aí o grande desafio também, para mim, como historiador, é que eu não trabalhava no departamento de história, eu trabalhava no departamento de ciências ambientais. E o que, para mim, era motivo de... era um problema, era um problema que eu digo um problema investigativo, era uma pergunta que eu queria responder, eu recebia com muito descrédito ou com muito desinteresse por parte dos meus colegas da... principalmente das áreas relacionadas às ciências naturais, ciências biológicas, que achavam, dizendo, olha, isso é cerrado, cerrado é assim, lei Ribeiro e Walter, mas Ribeiro e Walter é da década de 90 ainda, e eu estou trabalhando com uma coisa da década de 40, o que é isso em 40 e como conceituar isso em 40 e como tratar desse processo nessa composição biogeográfica brasileira. E hoje eu vejo que eu não estava muito maluco, eu me sentia meio fora... me sentia um pouco excluído dentro desse debate, porque parecia que a pergunta que eu fazia era a pergunta mais idiota do mundo, mas isso também me motivou, por exemplo, a pesquisar outras... a própria construção histórica desses processos de delimitações, e tem um artigo que está aí, que foi encaminhado para uma revista que deve sair logo, que trata um pouco dessa história. A minha preocupação era a princípio com o cerrado, mas para eu entender esse processo histórico desde o mapa de 2004, do mapa de biomas, o clássico mapa de biomas, que parece que todo mundo nasceu com o mundo dividido em biomas, para mim, para os historiadores de história ambiental, principalmente, é importante a gente saber que em outras partes do mundo as pessoas não dividem o mundo a partir dessas grandes formações biogeográficas, existem outras formas para além dos biomas, existe vida para além dos biomas, outras formas de expressar ou de descrever as formações biogeográficas a partir dos biomas, mas a história do próprio conceito de bioma, o conceito de ecossistemas e todos esses debates acerca das formações biogeográficas, elas têm no Brasil, o Brasil tem um papel fundamental nisso, a partir, por exemplo, da própria construção dos mapas no país, então, a própria história do século XIX em si, esse pensar o Brasil a partir dessas grandes formações e que isso vai se tornando uma tradição, e desde o primeiro mapa de 1857 dessas grandes formações biogeográficas, até passando pelo século, início do século XX, quando os primeiros ambientalistas brasileiros começaram a pensar essa discussão, uma coisa que era muito comum nesse contexto histórico é a separação e a própria hierarquização entre campos e florestas, é como se as florestas fossem, tivessem, fossem privilegiadas no processo de conservação e uso pela própria ideia da época de riqueza do solo nessas florestas, nas florestas tropicais, e da própria ideia de que o campo precisava ser desenvolvido para usos mais sustentáveis e achar algo para além da pecuária, que geralmente era a forma mais vista para o campo. E logicamente que todo o processo de revolução agrícola, essas áreas hoje, e o próprio cerrado hoje serve como modelo para áreas que até então eram desconsideradas do ponto de vista do desenvolvimento agronômico. Então tem uma história muito interessante que liga uma reflexão sobre entender esses processos da dinâmica das formações biogeográficas do país e as formas de compreendê-las e que nos evidenciam, evidenciam para nós historiadores ambientais que a coisa é muito mais complexa, que pensar, e eu fico até um pouco preocupado com isso, quando eu penso, por exemplo, assim, não seria errado falar que eu tenho um laboratório de História Ambiental dos Cerrados, é como se eu tivesse preocupado apenas com um tipo de bioma ou com uma única forma de, uma única formação biogeográfica e como se essas formações não tivessem interações complexas entre elas, o que acontece no Cerrado impacta diretamente o que acontece na Amazônia, o que acontece na Amazônia impacta o Cerrado, impacta o Pantanal, o que acontece no Cerrado impacta a Caatinga, o que aconteceu, o que acontece no bioma Mata Atlântica também impacta em outros biomas, ou seja, as coisas não são completamente limitadas nessas fronteiras ficcionais, existe uma ficção geográfica que é que são esses territórios que a gente simplifica, é uma forma didática de você tentar facilitar ou simplificar a compreensão das pessoas, mas elas acabam criando também problemas, quando a gente começa a pensar na complexidade que é pensar um bioma e pensar as interfaces desse bioma com outros biomas e com ecossistemas ou qualquer conceito que você, qualquer conceito ecológico que você queira utilizar, tudo ela é extremamente complexa, então eu acho que esse recorte é algo que os estrangeiros ambientais precisam se debruçar mais, não aceitarem as simplificações porque a gente corre o risco de estar reproduzindo hierarquizações, assimetrias que são oriundas ou decorrentes das pessoas que têm poder para definir esses territórios, né? Uma coisa é um cientista criar bases teóricas sobre um território, outra coisa é você ter poder e dizer o mapa a partir de agora é esse, né? Então, eu acho que o historiador ambiental tem, sim, um grande desafio em pensar os territórios, os limites desses territórios e as suas complexidades nas inter-relações entre eles, né? Então, e agora pensando muito diretamente em relação ao Cerrado, eu tenho uma relação, assim, afetiva e emocional com o Cerrado, falei isso, isso está explicado um pouco na minha introdução do meu livro, mas eu queria um pouco contar essa história, né? Eu fui criado, eu nasci na cidade de Manhoaçu e faz quase divisa com o Espírito Santo, zona da Mata Mineira, região tropical de altitude, meus avós, os dois avós, lá do materno, lá do paterno, eram plantadores de café, era gente da roça que tinha fazenda de café e como todo bom mineiro tem o café e tem o leite, né? O café com leite tinha uma área de pastagem, uma área de cafezal e eu costumava, quando pequeno, ir muito para a fazenda de todos os meus dois avós, mas principalmente na fazenda do meu avô, Antônio Geraldo Dutra, lá em Santo Amaro do Manhoaçu, eu costumava subir no alto da serra, acima do cafezal e uma coisa que me chamava atenção, e eu ia até sozinho, até hoje vejo que talvez possa ser perigoso, mas eu ia só e me sentia muito impactado por esse contato com a natureza e eu avistava a uma distância de mais ou menos 40, 50 quilômetros a rochosa, a azulada da Serra do Caparaó e o Pique da Bandeira e aquela, toda aquela região das grandes montanhas e com cafezais e pastagens que tomavam conta e algumas manchas de florestas de mata atlântica, essa para mim era uma visão ideal, mais perfeita de um ambiente de beleza natural que eu pudesse imaginar. E em 1983, o meu pai é transferido para Goiás para trabalhar numa empresa, a empresa havia criado uma subsidiária em Seres, em Goiás, em Realma, em Seres e Realma, nessa região do Vale de São Patrício, em Goiás, e foi, e foi, assim, a minha primeira experiência visual com o Cerrado diretamente, porque eu conhecia essa paisagem, assim, nesses livros de geografia, preto e branco, algumas imagens muito mal reproduzidas, né, do Cerrado, e, mas eu pude visualizar, a primeira impressão que eu tive do Cerrado, ela foi uma impressão muito negativa, porque me parecia que alguma coisa havia dado errado com essa paisagem, seja com a ausência de, das montanhas ou as áreas do Planalto Central, sobretudo, as grandes planícies do Planalto Central, e de uma paisagem que parecia ser meio raquítica, meio ressecada, porque eu também estava indo numa época de seca, né, então o Cerrado tem toda essa dinâmica, né, de uma paisagem em constante mudança, em constante transformação, mas ela foi uma, foi uma, foi uma experiência que me chocou de início, mas ao mesmo tempo, quando a gente estava chegando na região do Vale de São Patrício, em Séries, eu me senti um pouco mais em casa, porque a paisagem também mudava, né, já não tinha mais as árvores retorcidas e nem a área de Planalto que caracterizava, né, essa, essa, essa vastidão dos chapadões centrais da América do Sul, mas era uma área de uma geomorfologia distinta, né, com montanhas e uma terra mais, mais uma terra roxa e de, de florestas que me, me, me faziam lembrar a minha terra natal, né, e eu não soube explicar na época o que era isso, mas esse, era um duplo estranhamento, o primeiro estranhamento com o Estrito Censo e outro estranhamento de uma outra, de uma outra região que parecia, parece, mas não é, mas que me dava uma sensação de, 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 de me sentir um pouco confortável em entender muito mais esse ambiente de floresta do que o ambiente do Estrito Censo, aí que depois foi ser, foi o, foi sendo estudado, passou a ser o meu objeto de estudo que é o Mato Grosso de Goiás, né, então, assim, o Cerrado, ele, ele começa a ocupar um papel importante no meu trabalho depois do meu contato com a história ambiental, porque ainda eu estava muito dentro da história social, muito obcecado com o processo de colonização, a história da ocupação, o processo de migração, as grandes, a composição urbana das cidades, desse, do Mato Grosso de Goiás, e as questões relacionadas à migração, a migração nacional, a migração estrangeira, e quando eu comecei a, 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 eu defini, né, a ideia de, de continuar pesquisando isso sobre o que é da história ambiental, eu percebi que eu precisava não mais falar dessa floresta somente, mas das, de todo o contexto no qual ela, ela se inseria que é o Cerrado, né, e hoje eu sou completamente apaixonado pelo Cerrado, né, me sinto, me sinto honrado em poder escrever sobre, sobre o Cerrado, em apresentar o Cerrado para, para outros pesquisadores, né, mostrar a importância dessa, desse bioma dentro da, 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 da composição histórica do país, mostrar os desafios que temos em preservar o Cerrado como um hotspot, né, como uma das áreas ameaçadas do globo, planeta, e me sinto, assim, de certa forma, instigado no debate, sobretudo no debate, no grande debate interdisciplinar, que a história ambiental do Cerrado nos instiga, né, eu tenho, eu tenho orientandos que vêm da agronomia, orientandos que vêm da ecologia, orientandos que vêm da biologia, da economia, e assim por diante, né, então, são gente que está interessada em história, veterinários, né, agora também trabalhando com animal studies, com a história da pecuária, e, sobretudo, não só da tradição do zebuíno, do taurino em Goiás, do zebuíno, do cruzamento de raças, de todas as questões também que envolvem o animal studies como progenitores, progenitoras, raçadores, e assim por diante, né, rodeio, por exemplo, que é algo também que está relacionado a uma cultura dessa região do interior do Brasil, enfim, cavalhadas, etc, cavalgadas, e assim por diante, então, tem uma, existe uma, uma gama, né, tão ampla de processos que envolvem relação à agricultura e natureza no Brasil, e que o Cerrado tem muito a nos ajudar a compreender um pouco dessa formação entre sociedade e natureza no Brasil. E, além do mais, por ser o Cerrado um bioma que faz interface com vários outros biomas, a maioria deles, é importante a gente perceber a dinâmica e os efeitos entre, nesse processo de inter-relações ou de interfaces entre esses biomas, e aí eu não posso falar do Cerrado sem pensar na Amazônia e sem pensar na história da Mata Atlântica e os seus impactos no Cerrado e assim por diante, né, então, é importante perceber a complexidade que a história ambiental do Cerrado, ela nos desafia, todos nós, historiadores. de todo o debate que a gente, que eu estava falando sobre complexidades e desafios, né, de se pensar, do historiador ambiental, pensar um território e aí, muito mais especificamente, um território biogeográfico, uma formação biogeográfica e, não apenas uma formação biogeográfica, mas grandes formações biogeográficas em dimensões gigantescas, né, por exemplo, o Cerrado com seus 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é algo que envolve uma, um conjunto de variáveis com paisagens muito distintas, né, desde o Campo Limpo, que é uma formação de gramíneas, até a floresta tropical, então, assim, são vários gradientes e que formam esse mosaico paisagístico e que é, que é muito complexo para o historiador realmente pensar esses limites, inclusive pensar os próprios limites dentro do próprio bioma, né, então, quando, quando, por exemplo, eu falo do Cerrado, do que eu estou falando do Cerrado? O que eu estou chamando do Cerrado, né? A própria composição da palavra Cerrado, ela vem dessa, desse gradientes, de um campo que vem que é de uma grassland, um campo limpo para um campo sujo, um campo fechado, um campo cerrado, com a origem etnológica da palavra em espanhol. Então, assim, essa, essa, essa complexidade de você pensar o bioma dentro do próprio bioma e todas essas delimitações internas do próprio bioma é algo que o próprio historiador ambiental tem que desafiar, porque quando você fala o que eu chamo de Cerrado ou de que paisagem eu estou tratando do Cerrado, quais são os impactos históricos dessa ocupação ou qual a relação desse tipo específico de paisagem com os processos históricos das relações antrópicas, né? A relação, por exemplo, das savanas com a história da fronteira do gado ou, por exemplo, a história das florestas tropicais com o processo antrópico da grande colonização que vai acontecer na marcha da expansão do café na primeira metade do século XX e assim por diante. Ou, por exemplo, a fronteira da soja, né? A soja que vai ocupando as áreas degradadas de pastagem e que ao mesmo tempo empurra o gado para a Amazônia e, ou seja, é um discurso muito utilizado pela fronteira da soja que ela não desmata. Ela não desmata diretamente porque ela usa, segundo os defensores do agronegócio da soja, ela ocupa áreas degradadas da pastagem, né? De praquiária e que isso não é necessariamente um desmatamento. Mas, ao mesmo tempo, isso no Cerrado, porque no sul da Amazônia existe uma grande fronteira de desmatamento relacionada à soja e também há o gado, né? E a fronteira do gado que também ocupa essa franja pioneira no sul do Pará, por exemplo, empurrada pela fronteira da soja. Então, assim, são questões tão complexas que a gente tem que pensar na forma como abordar esses conceitos e esses territórios. E aí vem também a questão da temporalidade, que é outra questão que a pergunta faz. Eu citei, por exemplo, trabalhar com mato-brosto do Ais na década de 40, quando você não tinha nenhum mapa de biomas. E aí você tem uma configuração de mapas. Eu queria até pedir para colocar novamente esse mapa do Creston James, por exemplo, que vou colocar um mapa original dele de 1953 e um mapa trabalhado em cima dele é um artigo que está saindo agora em que a gente trabalha essa configuração. E essa região do Mato Grosso de Goiás ela era descrita aí como parte da floresta tropical brasileira e, portanto, tinha toda uma dinâmica específica de ocupação que os relatórios geográficos da década de 40 e 50 falavam que é a dinâmica da busca pela mata de primeira e mata de segunda que eram áreas principalmente a mata de primeira para uso do café. Então, todo o processo de desmatamento dessa floresta tropical nessa história do cerrado está relacionado à necessidade de expansão da agricultura e os seus efeitos para o processo de desfloreçamento. Ao mesmo tempo, existe toda uma história logística de expansão de áreas de estradas de ferrovias de rodovias que vão possibilitar o avanço também dessas outras fronteiras. Então, essa é uma temática muito interessante e eu acho que o conceito de fronteira é um conceito ainda muito atual muito importante e forte para você entender você interpretar os processos históricos ambientais sobretudo em países com dimensões continentais como o nosso e com a diversidade biogeográfica como o Brasil. Então, é um desafio para os historiadores ambientais e que a gente e os meus colegas e todos que a gente tem discutido recentemente têm pensado nesses desafios. e aí, mais uma vez, eu encerro também parabenizando o Labima por promover esse tipo de debate porque eu acho que esse é um debate fundamental não só para nós brasileiros entendermos a nossa realidade dentro da construção da construção da formação da nossa história ambiental mas, sobretudo, quando a gente faz esse desafio de cruzar as fronteiras do país, quando você precisa explicar para o estrangeiro do que você está falando o que é essa composição biogeográfica brasileira e todas essas complexidades que existem. Então, assim, mais uma vez eu parabenizo a Elice, o Rompug, a Giovanna e a Fabiana por essa iniciativa e esse trabalho. o Rompug, o Rompug, o Rompug, o Rompug, Obrigado.